Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre a missão da igreja na sociedade. Aqui podemos ver que há convergências e divergências. A questão que marca a caminhada da igreja hoje, a questão desafiadora e ao mesmo tempo bonita, é a questão do pluralismo. A sociedade brasileira apresenta uma pluralidade cultural com sua matriz étnica de origem europeia, africana e indígena. Para o pluralismo também cooperou a vinda de muitos migrantes da Europa e da Ásia ao longo dos séculos XIX e XX, além das grandes migrações internas. E com o desenvolvimento dos meios de comunicação e transportes, a sociedade brasileira inseriu-se ainda mais no mundo globalizado. Este ambiente plural torna-se fecundo quando permite a abertura das pessoas e dos atores sociais à alteridade. A abertura é necessária para o reconhecimento de que a diferença do outro que o distingue não é motivo de afastamento, mas deveria ser um enriquecimento. A igreja católica, nesse ambiente plural da sociedade, busca participar ativamente dos debates, das questões mais relevantes. E por meio da Conferência Nacional dos Bispos, ela apresenta seus pontos de vista com notas e pronunciamentos à sociedade. Acolhe grupos dos mais diversos para ouvir pontos de vista contraditórios, e integra movimentos com representantes de diversas instituições. Questões relativas à defesa da vida, tocando em temas como os do aborto, da eutanásia, da manipulação de embriões e outros, são acompanhadas e articuladas pelos membros da Comissão para a Vida. A reforma política e a participação popular é outro grande trabalho que a igreja está desenvolvendo. O Brasil, após a redemocratização na década de 1980, consolidou um processo democrático com participação em partidos e outras instituições da sociedade civil. Mas este processo sofre sistematicamente com a corrupção, uma das principais preocupações das pessoas. O reflexo dessa situação pode ser notado no declínio da confiança nas instituições políticas e na administração dos governos. O combate à corrupção requer, na base, a formação moral e ética das pessoas e o aprimoramento do processo político para coibir tais abusos. A despeito de todos os esforços empenhados e do vigor mostrado pelas manifestações nas ruas em todo o país, os resultados concretos foram limitados e ainda não aconteceu uma efetiva reforma política e social. Diante desta situação, é animador perceber que um instrumento como a lei da ficha limpa impediu, no pleito do ano passado, a candidatura de políticos condenados, inclusive entre os acostumados a expressivas votações. O aprimoramento do processo político e a qualificação dos políticos e dos partidos requerem o empenho e a participação dos cidadãos conscientes e, por isso, dos cristãos. A luta pela reforma política é a maneira de os cristãos se colocarem contra o difuso sentimento de decepção e descrença na política institucional que paira na sociedade. A cultura onde nós estamos promoveu a liberdade, mas também a opressão e a dominação com seus excessos e provocou uma crise na cultura moderna, desconfiança na capacidade da própria razão, como apregoada por todos. Para que a relação entre igreja e sociedade seja frutuosa, é necessário também esclarecer a questão entre laicidade e o laicismo. A partir do século XVIII, com a progressiva constituição dos estados modernos e da modernidade, foi-se consolidando e institucionalizando o conceito de laicidade como algo inerente ao estado democrático de direito. A doutrina da laicidade propõe ao estado não optar por uma religião oficial para se constituir com o perfil laico e não religioso confissional e resguardar o governo e a sociedade de possíveis fundamentalismos religiosos. Entre os franceses, esta doutrina nega o direito à religião de participar dos debates da sociedade. Na Alemanha, a laicidade não assumiu esta perspectiva. Com a doutrina da laicidade, quer-se a constituição de um estado sem interferência de uma religião específica. Para garantir a liberdade religiosa, é o sagio pluralismo. Este conceito nem sempre foi bem compreendido por certos grupos religiosos e políticos. A igreja reconhece a laicidade, não tem pretensões de influir no poder para impor suas ideias e doutrinas. E por isso, não tem partido nem apoia nenhum partido. Sua participação na sociedade se caracteriza pelo fomento de valores em prol da vida, da dignidade das pessoas e do bem comum, a partir de Jesus Cristo. E este é o seu modo de servir, de colaborar com a sociedade. A igreja repudia com veemência aquela proposição do laicismo pelo preconceito contra a religião, em particular contra o catolicismo. E, sobretudo, aquela incompreensão das raízes religiosas presentes na história e no povo brasileiro. A atuação do cristão na política é uma das exigências de sua missão de testemunhar o evangelho na vida. Outra questão muito importante que a igreja enfrenta hoje para contribuir para o bem da sociedade é a superação da cultura do descartável. Esta forma de cultura moderna e materialista distancia as pessoas dos valores éticos e espirituais. Impulsionada por estruturas sociais e econômicas, ela tende a transformar as pessoas em puros consumidores, estimulando-se a uma busca constante de satisfações de demandas que o próprio mercado propõe. Na sociedade de mercado, tudo é passível de ser instrumentalizado, tornado objeto de satisfação do sujeito. Uma vez usado, o objeto é descartado, não tem mais nenhum valor. Este processo de objetivação não ocorre somente com as coisas, mas também com as próprias pessoas. Forma-se assim uma cultura, como diz o Papa, do descartável. E a igreja no Brasil tem um histórico de denúncia deste processo na sociedade em que as pessoas são vistas apenas sob o prisma da produção e do consumo. Quando não se prestam a estas funções, tendem a ser descartadas e vão compor aquela massa sobrante da sociedade. Temos um grande trabalho a ser realizado. Como a igreja, sabemos que não cabe a nós gerir os processos políticos, mas cabe a nós sim orientar as pessoas para os verdadeiros valores, o valor da vida humana, de todas as pessoas, da dignidade. E é neste sentido que nós estamos no mundo, na sociedade, para servir para o bem de cada pessoa e para o bem comum, o bem de todos. Deus nos abençoe, nos acompanhe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.